Siga a dica e vem comigo! Pessoal, operação com fração, vamos lá? Como é que eu multiplico essa fração aqui? Nós vamos multiplicar os números de cima, que são os numeradores, e depois nós vamos multiplicar os denominadores. Então, multiplica esse 2 vezes 1 dá 2, sobre 3 vezes 4 dá 12. Se der para simplificar, que é o caso aqui, nós podemos simplificar. Nós vamos dividir em cima e embaixo por 2, tem que ser pelo mesmo número. 2 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 6. Então, 1 sexto. Tranquilo? E divisão, pessoal? Quem é que lembra como é que faz divisão? Nós vamos repetir o primeiro. Repete a primeira fração. E vamos multiplicar pelo inverso dessa. Então, 1 sobre 4, eu vou escrever 4 sobre 1. Agora, eu volto nesse aqui. Eu multiplico de cima. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 1 dá 3. Então, 8 terços. Tranquilo? Soma ou subtração de fração? Gente, vamos usar o método da borboleta. Nós vamos multiplicar cruzado. Esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes 4 dá 8, mais, sinalzinho de mais, 3 vezes 1 dá 3. E multiplica-se os denominadores. 3 vezes 4 dá 12. Somando 8 mais 3 dá 11, sobre 12. 11 dozeavos. Tranquilo, pessoal? Subtração é a mesma coisa. Multiplica cruzado. 2 vezes 4 dá 8. Sinalzinho de menos, 3 vezes 1, 3, sobre, multiplica os denominadores, 12. Subtraindo, 8 menos 3 dá 5, sobre 12, 5 dozeavos. Tranquilo aí, pessoal? Está gostando das dicas? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado!